E aí, maninhas e maninhas, beleza? Como vocês sabem, a gente está aqui com mais um vídeo com eles, isso aí. Hoje eu acho que está de dia, né? Vou estar aqui. É, está bem de dia, por favor, de um mês. Então, eu não escrevi a gente hoje, que é o que eu fiz antes. Eu peguei um sinalzinho, sabe? E aí, eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui, né? Eu já li se vejo aqui. E aí, eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui. O que aconteceu? Eu acho que eu saí aqui O que aconteceu? Não, não é. O que aconteceu? Eu tenho a vida com essas minhas vidas Gente, tem muito o que fazer na lua interna Ainda não tem que fazer Verde de passar a volta Verde O que aconteceu? A vida O vidro, o vidro, acho que eu tenho aqui um pouquinho de quadros, eu tenho um, dois, um de vidro, beleza? Eu tô fazendo aqui um vidinho, um vidro, um de quadros, claro que eu sei muitos craftings de hoje. Então vamos tá fazendo aqui, acho que tem aqui uma coisa que ela tem que pegar. Beleza, muito perto e também um trilho, esse daqui ó, dois grandão aqui ó, dois grandão ali ó, esse e esse, para, então ele é bem energizado. Pronto, já estamos conseguindo, não só falta um cobra, nossa. Fazer uma filha sem cobra, né? Como que é uma filha? Transmitir. Não dá tempo. Então aqui ó, ó. Inscreva-se. Isso é minha! Você não vai ver esse vídeo que é demais, não vai ver, não vai ver isso. Não vai ver esse vídeo que eu tenho aqui, sei o que não sei, sei sei. Agora ele é a filha de fatura, olha aí você que liga. Será que é a noite? A procura da bolinha. Está preparado. O interno está até paralisado. A procura da bolinha. O interno está com os corpos. A procura da bolinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.